E aí pessoal, aqui é Donald Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno da terceira série do ensino médio do segundo trimestre. Essa é a parte 2 e vai das atividades 2 a 3. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva para mais conteúdos do tipo. Atividade 2. Variações Linguísticas Variações Linguísticas A variação linguística naturalmente ocorre em consequência das possibilidades de mudança dos elementos Vocabulário, Pronúncia, Morfologia e Sintaxe. Ela existe porque as línguas apresentam características dinâmicas e suscetíveis a fatores como a região, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação, podendo, portanto, sofrer múltiplas transformações feitas pelo interlocutor. A utilização de uma variedade linguística definida auxilia no processo de inclusão nos grupos, fornecendo uma identidade para seus membros. Quando alguém começa a se comunicar, muitas vezes, conseguimos identificar de que região ela é, qual a sua profissão ou até mesmo a sua faixa etária. Assim, é importante compreender que quando julgamos errada a determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Os trechos abaixo retratam a fala de jovens sobre sua própria linguagem. Leia-os atentamente para responder a questão. A arsa, lá na perifa, é a gíria que abre as portas de muita quebrada. Digão, 17 anos. A gente não fala mais chato de galocha, broto, cafona, bicho grilo. Essas gírias eram dos meus avós, de antigamente. Agora falamos crush, chipar, tapistola e por aí vai. A gíria é um meio muito louco de se comunicar. É show de bola falar de um jeito que, se pá, os profs e meus pais não entendem. Tiago, 14 anos. A gente usa a palavra stalkear, stalker, para descrever quem espiona alguém ou as atividades de uma pessoa pela internet. Stalker é o nome que se dá ao espião, ao perseguidor. Renato, 15 anos. Depois que ele coloca, então, a fala desses jovens, ele faz uma questão. Nós vamos anular essa questão. Por quê? Percebam que aqui, os jovens que têm essas falas são o Digão, o Tiago, o Renato e aqui não tem nome. Por algum motivo, não colocaram o nome de quem foi o jovem que disse isso. Mas os que a gente tem como certos são o Digão, o Tiago e o Renato. Quando a gente vem aqui para a questão, ele está analisando aqui a fala do Tiago, do Renato e do Digão. Mas ele acrescentou aqui duas pessoas que não têm fala ali, que são Renan e Juliana. Mas que Renan e que Juliana? Não tem Renan e não tem Juliana ali na parte das falas. Então, por isso, nós vamos anular essa questão e vamos agora para a próxima questão. Caso o professor de vocês peça para que essa questão seja respondida, vocês podem argumentar dizendo que houve uma falha na elaboração da questão do material, das falas ali dos adolescentes, dos personagens. E que tem adolescentes aqui nas alternativas que não têm fala ali. Então, não tem como analisar se ele não tem uma fala ali. Vocês podem argumentar, inclusive, do porquê anular essa questão, do porquê não responder. Tá joia? Que ela foi mal elaborada. Inclusive, quando as pessoas prestam vestibular ou concurso público, após o primeiro momento de realização das questões, tem um período que é para recurso. Que é justamente para que as pessoas apresentem recursos e questionem questões que, por algum motivo, tiveram alguma falha na elaboração. 1. Leia a seguir um exemplo de texto recebido por alguém, via aplicativo de mensagens. Chat. Galera, domingo vai ter um churras na minha casa. Quem quiser, aparece lá. É só levar bebida e carne. Conto com vocês. Vai ser da hora. Aí eu dou o valor. O padrão de linguagem usado no texto sugere que a pessoa que enviou a mensagem é A. Contrária ao uso de expressões populares. B. Exata quanto a pronúncia das palavras. C. Ajustada às situações informais. Ou D. Rigorosa na precisão vocabular. Então aqui a gente percebe que o rapaz que mandou a mensagem Ele escreveu de uma maneira informal, né? Com gírias, com abreviações, adaptado realmente à situação em que ele estava falando, utilizando aí o contexto da internet. Há diversos tipos de variações linguísticas. Variações históricas. Ocorrem com o desenvolvimento da história. São a forma de falar de cada época. Novas gírias são incorporadas e algumas expressões são esquecidas. Variações socioculturais. Expressão de grupos sociais de acordo com a realidade cultural que possuem. Exemplo. As gírias, os jargões, linguajar técnico, entre outras variações dialéticas. Variações geográficas regionais. Formas de pronúncia, vocabulário e expressões de determinadas localidades em que é falada. Exemplo. A mandioca que também pode ser chamada de macaxeira, aipim, castelinha, oipi, mandioca mansa, maniva, etc. Variações situacionais. São aquelas relacionadas ao meio pelo qual se dá a comunicação, oralmente ou por escrito. Por exemplo, as situações formais e informais. Observação. A norma padrão ou ainda a variedade culta é a manifestação ou expressão da cultura letrada. Atividade 3. Argumentar é preciso. Artigo de opinião é A. O gênero textual em que o autor se mantém neutro e, por essa razão, não é escrito em primeira pessoa. É que é falso por dois motivos. O autor não se mantém neutro e, sim, ele pode escrever o artigo de opinião em primeira pessoa. Ou artigo de opinião, que é um dos tipos só de textos, somente um dos gêneros de texto dissertativo. Outros gêneros não podem em primeira pessoa, mas o artigo de opinião pode. Pode escolher se é em primeira pessoa ou em terceira. B. Um texto argumentativo que traz, em seu conteúdo, tomada de posição e argumentações de o porquê os leitores devem concordar com o autor. Essa é verdadeira. É realmente o que ele faz. Argumenta sobre algo para convencer o leitor de que o autor está certo. C. Um texto que circula em jornais e revistas, escrito por um especialista ou não. Que se posiciona diante de alguma questão polêmica. Verdadeiro também. Publicado em jornais, em revistas, escrito por alguém que é especialista na área ou alguém que não é especialista, mas que estudou a respeito daquilo, se embasou e escreveu aquilo. Vocês, por exemplo, podem escrever um artigo de opinião sobre um determinado assunto que interesse vocês, ou mesmo um artigo de opinião para uma atividade da escola, que foi pedida pelo professor de vocês, mas não são especialistas sobre o assunto. Mas foram lá, estudaram, pesquisaram, se informaram sobre aquilo e aí podem fazer também. D. Um gênero textual em que não há estruturação básica a ser seguida. É falso, tem sim ali uma estrutura básica que você tem que seguir para executar o seu texto. E. Uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados pelos meios de comunicação e que, geralmente, abordam temas da atualidade. Verdadeiro. O ponto principal é o argumento, né, e vai falar de textos aí que estão, assim, correndo, né, atualmente. F. Um gênero textual em que não é obrigatória a colocação de um título. É falso, você tem que colocar um título e tem que ser também um título atraente para o leitor para que ele tenha interesse de ler o seu texto. G. Uma produção textual em que o escritor não deve utilizar informações de terceiros. É falso. Por quê? O que você não pode fazer é copiar o que outra pessoa falou como se fosse você que estivesse escrevendo. Isso realmente você não pode fazer. É plágio, é crime, inclusive. Agora, pegar a ideia de uma outra pessoa e citar, né, dando os devidos créditos, dizendo quem foi que disse aquilo, usando todos os recursos necessários como aspas e indicando quem disse aquilo, você pode. Então, você pode, em um determinado parágrafo, fazer uma citação do pensamento de alguém, ou seja, uma informação de terceiros, e aí você está ali dando a indicação, tudo certinho, não tem problema. Ou você pode, por exemplo, ver dados estatísticos de algum lugar, informações de terceiros também, desde que você faça a devida indicação para que não seja plágio, e dando os créditos à fonte, pode sim. Só fazer o uso adequado. H. Um texto em que podemos encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, mas sem a utilização de ironia. É falso. Então, tem a crítica, tem o posicionamento ou favorável ou não, ou às vezes mistura, né, mas a ironia pode sim aparecer e ela costuma ser bastante comum, assim, dependendo de quem é o autor e do estilo dele escrever. E. Um texto em que podem ser observadas as presenças de citações intertextuais, provérbios, alusões históricas, entre outras. Sim, é verdadeiro. Pode fazer citação, pode colocar provérbios e, entre outros recursos, que é para enriquecer o texto. J. Um gênero textual em que, invariavelmente, deve-se apresentar uma proposta de intervenção. Essa é falsa. Por quê? Por causa da palavra invariavelmente. Você pode apresentar uma proposta de intervenção no artigo de opinião? Pode. Mas não é algo, assim, básico, inquestionável, que tem que ter de tudo quanto é jeito. Então, por conta da palavra invariavelmente, a gente considera essa como falsa. Então, depende aí de qual é o gênero textual, né? Se você está escrevendo um artigo de opinião, você tem essa liberdade aí, né? Agora, se você está escrevendo uma dissertação para um vestibular, dependendo de qual é esse vestibular, de quais são os critérios deles de correção, você tem a opção de colocar a proposta de intervenção ou não. Mas, dependendo desses critérios, se você não colocar essa proposta de intervenção naquela redação vestibular, você já perde pontos automaticamente por isso. Produção textual A chegada dos portugueses ao Brasil introduziu uma nova cultura e, principalmente, uma nova língua. O estranhamento entre a língua utilizada pelos nativos e a falada pelos portugueses configurou, historicamente, as primeiras questões relacionadas ao preconceito linguístico. Desde então, outros modos de comunicar surgiram e se adaptaram, favorecendo tanto a construção de uma identidade linguística nacional quanto a fomentação ao bullying. O que, onde, como, quando e com quem falar é primordial para nos adequarmos às múltiplas situações do cotidiano. Portanto, se a língua é viva, gradual, dinâmica e complexa, por que muitos ainda discriminam uma pessoa por ela se comunicar de forma diferente, rotulando-a por falar errado e não seguir as regras gramaticais? Com base nos estudos realizados sobre os processos histórico, cultural e linguístico, redija um artigo de opinião sobre o tema. Variação linguística A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social? Lembre-se de que seu texto deve conter título, tema, tese, termos que serão definidos no texto, desenvolvimento, argumentos, o menos convincente, o intermediário e o mais convincente, exemplos que comprovem os argumentos, conclusão, ênfase ou retomada da tese ou defesa de posicionamento. E aqui na página seguinte, ele coloca uma fichinha como sugestão para que vocês avaliem o próprio artigo de opinião, depois que fizeram o rascunho e antes de passar limpo. Então, daí vocês vão lendo item por item e vão marcando sim ou não. Tem coerência e clareza entre o texto elaborado e o tema, o assunto está definido e assim por diante. Então, é uma sugestão que ele dá para que vocês avaliem a qualidade desse material produzido. Aqui também ele sugere que depois, após escrever o artigo de opinião, você poderá digitá-lo e publicá-lo em um dos suportes. Mural da sala de aula, mural da escola, blog em outra rede social na qual a escola tem uma página. Expondo assim as suas opiniões e ideias de toda a turma para aqueles que desejam conhecê-las. Então, aqui depende também da proposta do seu professor, fazer isso ou não, principalmente nesse período que a gente está vivendo de aulas online. Então, voltando aqui para a proposta, para comentar. Ele não deu número mínimo de linhas, então eu sugiro pelo menos 15 e no máximo 30, entre 15 e 30 linhas. Tem que ter um título e tem que ser um título atraente e que faça com que o leitor sinta vontade, né? Desejo de ler o seu texto. Lembrando que título e tema não é a mesma coisa. O tema é esse aqui que ele indicou. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social, né? Dentro da questão da variação linguística. Esse é o tema. É sobre isso que vocês vão escrever. Mas esse não pode ser o seu título. Então, vocês vão escrever sobre esse tema, sobre esse assunto. E depois, daí vocês colocam um título que tenha relação com isso, mas que não pode ser igual. Tese, basicamente, é a opinião que vocês vão defender. E aí vocês vão fazer uma introdução, basicamente um desenvolvimento, uma conclusão. Isso resumindo, assim, bastante, né? Toda a questão da técnica. E a ideia é convencer o seu leitor de que você está correto. Aqui, pessoal, ele não colocou textos de apoio para que vocês possam ler e se aprofundar sobre o tema antes de escrever o artigo de opinião de vocês. Eu recomendo que vocês leiam sobre o assunto e se informem mais para que vocês consigam entender melhor realmente o tema e escrever. Apesar de que o próprio caderno do aluno já tratou do tema de variação linguística antes de colocar a proposta, mas ler um pouco mais é sempre bacana para conseguir ter argumentos legais sobre o assunto. Eu vou começar a fazer, esporadicamente, vídeos de redação como se fosse uma espécie de vídeo narrado, né? Em que eu faço a redação e vou explicando as técnicas que eu utilizei, né? Refutação, negociação, aceitação, uso de dados estatísticos, introdução, desenvolvimento, conclusão, escolha de título. Uma série de coisas aí para orientar vocês sobre como fazer uma redação bacana, né? Uma dissertação, um artigo de opinião, né? Esses gêneros que são bastante comuns em vestibulares. E aí eu vou fazer sobre esse tema, né? Eu já estava querendo o fazer mesmo, então vou começar com esse tema que tem no caderno do aluno. E depois que estiver pronto, daqui a uns dias já fica pronto, eu vou colocar o link na descrição, pra esse novo vídeo, e vou colocar também aqui na tela final um link também pra que vocês possam acessar e consigam visualizar aí de uma maneira mais palpável mesmo, né? Como elaborar uma redação. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo que eu faça, que eu faça sempre, né? Com temas diversos, a cada 15 dias, mais ou menos, você dá um ok aqui, dá um alô pra mim nos comentários, tá? Pra eu saber o que você acha desse tipo de vídeo. Mas é isso, pessoal. Com isso a gente termina essa parte. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. E fica ligado que tá sempre saindo conteúdo novo aqui no canal. Até a próxima e tchau, tchau.